Seja bem-vindo ao Direito na Prática, um programa voltado para atualidades do universo jurídico. Nós vamos tratar hoje sobre importunação sexual. Lembrando que o nosso Código Penal sofreu uma alteração bem recente. A importunação, há pouco tempo atrás, ela era uma contravenção penal. E agora é um crime cuja reclusão é de 1 a 5 anos. E para falar sobre importunação sexual, eu recebo a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. E o doutor José Arruda, superintendente da Polícia Especializada e professor de Direito Penal. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutor. É um prazer. Nós que agradecemos o convite em nome da Polícia Civil, da Divisão Especializada e da Superintendência, né doutor? É um prazer para a gente estar aqui com você e poder esclarecer assuntos importantes para a população de modo geral. E nessa linha de esclarecimento ao público, a importunação sexual, ela era uma contravenção e agora é um crime. E o que mudou? Pois bem, Patrícia, como você bem falou, o que aconteceu? Hoje a importunação sexual, agora ela é crime. Antes era considerada uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, com uma penalidade muito branda, que era a aplicação de multa. Então o que aconteceu? Vários casos no Brasil chamaram a atenção, como por exemplo em São Paulo. Nós tivemos casos de homens que no metrô se masturbaram e ejacularam no ombro, na perna de mulheres. Isso revoltou muito, chocou muito o Brasil. E são casos que acontecem, são condutas sérias que elas são repugnantes. E começou a se ter uma pressão social que se tivesse uma penalidade mais segurosa, para esses tipos de conduta. Que em geral, a grande parte das vezes, são mulheres que são vítimas desses crimes, tem a sua dignidade sexual, seu corpo violado. E se brigou para que se tivesse uma penalidade mais grave. Então com isso, agora, no dia 24 de setembro de 2018, o presidente em exercício de Estoffele, sancionou a lei 13.718, que passou a vigorar no dia 25 de setembro desse ano. E acrescentou no rol dos crimes contra a dignidade sexual no Código Penal, o crime de importunção sexual. Que agora é crime com a pena de reclusão de 1 a 5 anos, se a conduta não constitui o crime mais grave. Não é isso, doutor? É, na verdade, até então se punia esse comportamento, com uma pena de muito branda. Já era prisão simples ou multa, que era contravenção penal, desde de 1941. Então esse comportamento começou recentemente a causar uma resistência com relação a... A sociedade começou a entender que era um comportamento não aceitável, repugnante. Então gera-se um injusto. O que vem a ser um injusto? Aquilo que a sociedade não aceita, rejeita. Então o legislador entendeu transformar, trazer, fazer uma migração normativa do tipo. Quer dizer, trazer para a contravenção, transformando essa contravenção num crime. Então agora a penalidade é muito mais séria. É crime de médio potencial ofensivo. Então agora impõe prisão, impõe privação da liberdade. Não se tem fiança na esfera policial. Então se tornou-se muito mais sério. A ideia é que esses casos terminem, que não tenham mais... Que as pessoas olhem, os homens olhem, não só homem, também é mulher, né? Né, doutora? É que olhem para... Pode sofrer homem e mulher. Sim, homem e mulher, é gênero, né? Então, que olhem para a lei e digam assim, não vou cometer esse delito, porque eu posso responder de um a cinco anos. Esse é o propósito da lei. A lei tem um propósito preventivo e o propósito repressivo. Se eu não entendo que se eu fizer, eu vou responder, se eu fizer, eu vou ter uma apenação. Mesmo assim, rompendo com isso, cometo o crime, agora o Estado tem que me impor uma reprimenda. Então eu vou responder agora, vou receber um castigo do Estado, pelo qual eu não tive o momento de pensar em fazer ou não fazer. Esse tipo de crime normalmente acontece em ambientes que tem aglomeração, aglomeração, não é isso? Coletivos, festas... Em geral, esses crimes, você falou, pode ser vítima desse crime tanto mulher quanto homem. Só que grande parte das vezes, as vítimas, infelizmente, são mulheres. E em geral, esse tipo de crime, a importunação sexual, ela acontece em locais de grandes aglomerações. O que é a importunação sexual? É o ato de... Era uma pergunta que eu ia fazer. É a conduta exatamente de você praticar contra alguém, contra a sua vontade, contra a vontade daquela pessoa, um ato libidinoso, visando satisfazer a sua lascivia própria ou de terceiros. E a pena de reclusão de 1 a 5 anos agora. E como a gente estava falando, são condutas, em geral, que acontecem em locais de grandes aglomerações, como coletivos, ônibus, bretôs, trens... Ele quer fazer... O autor do crime, ele quer fazer escondido, pra ninguém ver? Tem isso também? São vários casos que podem acontecer. Que, por exemplo, como eu disse, acontecem festas, em shows, em ônibus. Então, por vezes, aquele homem que esfrega suas partes íntimas contra a mulher, se masturba e chega a ejacular na mulher. Então, são condutas que, elas são extremamente repugnantes, constrangedoras, e elas, agora, estão sendo punidas com todo o rigor que merecem, por meio dessa tipificação da importunação sexual. É muito comum acontecer, Patrícia, aqueles casos em que o homem, ele, abusando daquele momento em que a pessoa, a mulher, está num coletivo, num trem, ela não tem condições de... está muito lotado de se mexer, Então, ele chega, encosta e ali, então, ele fica naquela importunação. E ela, sem condições nenhuma de reação, sem condições de dizer pra parar, ela fica numa situação constrangida. E isso, hoje, então, levou o legislador a tipificar esse delito com uma pena mais severa. Pegando esse gancho, a gente imaginando uma cena de uma mulher que está exatamente num coletivo e o homem encostou e começou a se esfregar nela. A partir dali, qual é a atitude que ela tem que ter? É muito importante. A nossa orientação, Patrícia, se a mulher é vítima desse tipo de crime repugnante, que ela não se cale. Como nós dissemos, acontece em geral em locais de grandes aglomerações. Que ela chame a atenção para si, porque ali existem testemunhas. Existe, por exemplo, um cobrador, um motorista no ônibus. Numa festa, existem seguranças que estão ali, exatamente para zelar pela integridade das pessoas. Então, que não se calem, que não tenham vergonha. Chame a atenção para si que aquele crime está acontecendo. E outra coisa, Patrícia, em relação às testemunhas. Pois é, é uma outra questão que vai ficar para daqui a pouco, porque agora nós vamos fazer o nosso intervalo. Estamos de volta. E agora a doutora Cláudia vai terminar aquele esclarecimento do bloco anterior a respeito das testemunhas, que é fundamental na hora de provar o crime, não é isso? Exatamente, Patrícia. O que nós chamamos a atenção, além da vítima de um crime de importunação sexual, ela não deve se calar nunca, ela deve mostrar que está acontecendo aquilo. Não deve se sentir culpada também, né? Jamais, jamais. Porque eu acredito que deva ser um sentimento, né? Exatamente, jamais. Quem é o culpado é aquela pessoa, aquele homem, o sujeito que estiver praticando é aquela conduta repugnante. E em relação às testemunhas, é outro fato que nós chamamos muita atenção. Da população, né? Da população. Para se ajudar. Quem testemunhar um tipo de crime desse, que não se cale. Que haja, lógico, que desde que você coloque, não coloque ninguém em risco ali no local, mas que você não se cale. Assone a polícia militar por meio do 190, que hoje, com essa tipificação, inclusive aquela pessoa, aquele autor da importunação, ele vai poder ser preso e autuado e flagrante. Nós temos que pensar em sociedade, Patrícia. A sociedade só muda com mudanças de atitude e de posturas. O que acontece? Os homens, por exemplo, já que grande parte das vezes, são mulheres que são vítimas desses crimes. Nós temos que pensar que mulheres que amamos, circulam todo dia pela sociedade. Vão trabalhar, pegam um ônibus, pegam um metrô, vão a festas. Você gostaria que sua mãe, sua filha, sua esposa, passasse por uma situação dessa? Se alguém tivesse visto, vendo e se omitisse? Então nós temos que pensar em sociedade. Se você estiver testemunhando um crime desse, não se cale. Na hora, peça ajuda, chame atenção, ligue para o 190, que hoje isso é crime. E se coloca à disposição, né, doutor? Exatamente. Se coloca à disposição para testemunhar o que viu. Porque a testemunha tem esse poder de falar a verdade do que viu. Vai fazer com que o juiz possa saber o que aconteceu de fato, e isso é muito importante para ele. Então a testemunha é muito importante nesse aspecto. porque a prova é testemunhal e prova pericial no caso. Doutora Arruda, e depois dessa alteração do nosso Código Penal, aumentaram-se as denúncias com relação ao crime de importunação? Então, Patrícia, anteriormente punia esse comportamento, né, através de uma infração penal de pequeno potencial ofensivo, que é a contravenção penal, e isso fazia com que a mulher não comunicasse, né, aquela velha máxima, né, não vai dar em nada, eu vou comunicar, só vou ter desgaste, enfim. Com a nova lei, trazendo agora esse comportamento para crime, e para um crime de médio potencial ofensivo, né, levando a pessoa às raias da prisão, inclusive sem fiança na esfera da delegacia de polícia, fez com que a mulher, então, tome coragem e notifique. Então, a notificação passou a ser mais clara, e com isso nós já tivemos três lavaturas de prisão em flagrante, que a doutora depois pode falar com mais propriedade. É, só nos últimos 15 dias, aqui na Grande Vitória, foram três homens presos e autuados em flagrante, exatamente pela prática do crime de importunação sexual, como o doutor Arruda muito bem falou. O que nós percebemos, já de pronto, é que a mulher hoje, sabendo que isso tem uma penalidade, que é justa, é mais severa, tendo em vista a gravidade, a repugnância desse tipo de ato, ela não está se calando, ela está denunciando. Ela está tendo mais coragem, né? Mais coragem, e a postura, igual até a gente citou os casos das testemunhas, os casos que aconteceram nos ônibus, as próprias testemunhas se manifestaram, chamaram a polícia militar de imediato, então você percebe que a sociedade, ela não está aceitando essas condutas, sabem os seus direitos, sabem que esses atos devem ser denunciados, e estão denunciando esses atos de importunação, como deve ser feito. Muito obrigada, doutora Cláudia, muito obrigada, doutora Arruda. Mas, para finalizar, eu queria saber se vocês têm algum recado para deixar para a nossa telespectadora. Patrícia, eu tenho sim. Você, mulher, que é vítima de um crime desse, de importunação sexual, ou de qualquer crime contra a dignidade sexual, a orientação nossa, da Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, é que você não se cale, que você não tenha medo, que você procure a delegacia da mulher, do município que aconteceu o fato, faça o registro da ocorrência, as nossas delegadas estarão lá para atender você, e a Polícia Civil agirá para que esses homens, que têm essas condutas repugnantes, hoje com crime de importunação sexual, sejam devidamente punidos. E lembrando que, se essa situação estiver acontecendo no momento, chame a Polícia Militar por meio do 190, que hoje, com essa nova tipificação, ele poderá ser preso em flagrante. Isso é inaceitável, e a Polícia Civil está aí para agir, e não deixar que esse tipo de conduta aconteça mais. Doutor, e o senhor? Bom, Patrícia, a Polícia Civil agradece esse espaço, esse momento que nós possamos fazer um trabalho de serviço, orientar a sociedade como se comportar, orientar a respeito desses crimes, e evitar que isso aconteça. Então, muito obrigado por esse espaço, por esse momento, e que tenha muito sucesso. Muito obrigada. Isso aí, todas as vítimas de importunação sexual, que tenham coragem, denunciem, porque só assim faremos de nossa cidade, um lugar melhor de se viver. Voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta, e agora vamos conversar com Marina Bernabé, especialista e mestre em psicologia institucional. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Marina, nós conversamos agora com a doutora Cláudia, delegada, e o doutor João Arruda, a respeito do crime de importunação sexual. E agora queremos a sua visão de psicóloga. Imaginemos que nós estejamos no ambiente público, e presenciamos o cometimento de um crime de importunação sexual. Como que uma pessoa do povo deve reagir diante disso? Olha, a primeira coisa é a pessoa se sentir à vontade, e tentar sempre acolher aquela pessoa que está sendo vítima daquele ato. Majoritariamente, as vítimas são mulheres. É comum que numa situação de violência, ainda mais quando a gente fala de violência sexual, as mulheres, elas fiquem paralisadas, congeladas. Elas não saibam muito como reagir. Se a gente consegue identificar uma situação de violência, uma pessoa externa, ela consegue identificar, a primeira orientação seria retirar a mulher daquele ambiente, daquele momento, daquele ato, levar para um local em que ela se sinta segura, que ela se sinta bem, num primeiro momento. Isso seria, e a primeira coisa é ser feita. Dependendo do ambiente onde isso ocorre, que pode ocorrer numa festa, pode ocorrer num transporte público, pode procurar uma pessoa responsável, desse responsável legal, alguma segurança, alguma pessoa, para tentar prestar algum tipo de suporte, de auxílio a essa pessoa que acabou de ser vítima de violência. Pensando no caso da pessoa que está sofrendo o ato. Como tentar preservar um pouco da integridade emocional, digamos assim, dela. E aí, assim, é ouvir, escutar, evitar fazer qualquer tipo de julgamento, fazer com que ela se sinta bem. Ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte. Não julgar, porque em geral as mulheres costumam se sentir muito culpadas por situações como essa. Elas mal conseguem compreender como uma violência, pela forma que nós somos educadas, que as mulheres são educadas na sociedade. Mas é fazer, escutar, fazer com que elas não se sintam julgadas, retirar da situação em que está ocorrendo a violência e acolher ela. O primeiro passo, se a pessoa conseguir fazer isso, já é de excelente ajuda. Você disse que majoritariamente as vítimas são mulheres. Os homens também podem ser vítimas? Sim. Os homens também podem ser vítimas. Os homens podem ser vítimas de outros homens, podem ser vítimas de outras mulheres também. A violência, ela não é exclusiva de um gênero. Embora a gente saiba que em uma sociedade machista, inclusive a forma como homens e mulheres são criados, como é construída a ideia de homem e a ideia de mulher, faz com que comportamentos violentos dos homens sejam considerados inclusive positivos. E dentro da psicologia, o que leva um criminoso, um ser humano, a cometer esse tipo de crime sabendo que ele está atingindo a integridade do outro? Então, a gente costuma muito pensar dentro da perspectiva individual. Do direito é isso. Você vai pensar no âmbito da punição inicialmente. Sim. Só que a punição, ela só vem com um certo clamor social. Ou seja, a gente sai de uma esfera individual e pensa que isso é um problema social. Não é simplesmente um problema do indivíduo. E aí a gente precisa pensar e remeter. Se os homens majoritariamente são os violadores, a gente precisa pensar como que os homens estão sendo educados na nossa sociedade. E como que os homens têm pensado a si e a própria sexualidade. E como que eles pensam as mulheres e o corpo da mulher. Porque a gente está vendo, consegue alcançar, em termos de legislação, em termos de política pública, um aprofundamento e acentuação de políticas, de estudos e pesquisas voltados a compreender a dinâmica da violência contra a mulher. Que majoritariamente é provocada, é realizada por homens. Então, não dá para pensar, não existe, a gente costuma querer pensar, existe um perfil do criminoso, né? Existe alguém que está suscetível a realizar isso. É preciso se questionar em como que os homens têm visto e têm tratado o corpo da mulher. No sentido de que aquela pessoa que está ali, naquele ambiente, o corpo dela não tem valor, ou então ela não consegue, ela não pode controlar o próprio corpo, ou não pode ser dono do próprio corpo. Ele enxerga aquele outro como um ser inferior, é isso? Sim, sim. Porque é isso, você não considera, porque a principal característica dessa forma de violência, você desconsidera tanto a outra pessoa, que até mesmo no ambiente público... É um objeto, né? Se torna um objeto ali. Se objetifica, exatamente, se objetifica a mulher e faz com que ela sequer possa questionar, porque é comum nos relatos virem junto a ameaça. Não se mexa, não se mova, fique desse jeito. Ou seja, é uma forma de coação e a mulher, quando ela está nessa situação, ela não sabe se vai acabar na importunação sexual. Ou se vai se concretizar. em outras formas de violência. Marina, e a mulher que é vítima desse tipo de violência, quais são as consequências que ela carrega para a vida? A primeira consequência, o primeiro sentimento que vem de uma mulher que é vítima de violência, infelizmente, é a culpa. Então, afeta... Que é comum. Afeta. Por isso que a primeira forma de lidar é fazer com que a mulher se sinta bem, que ela não se sinta culpada. Ela não tem a menor responsabilidade daquele ato que aconteceu com ela. Então, junto com a culpa, vem a ansiedade, vem a questão da autoestima, vem o medo de passar por determinados lugares. Isso pode afetar a vida sexual. A vida sexual dessa mulher. Ou seja, afeta outras formas de relacionamento. Se, dependendo do local onde ocorre a importunação sexual, por exemplo, se for num trajeto do trabalho, essa pessoa, como é que ela vai lidar? Porque ela tem que se deparar, obrigatoriamente, com esse trajeto para chegar até o trabalho. Então, isso vai afetar toda a vida dela. Isso pode ser um trajeto para o trabalho, para a vida social, pode ser um trajeto próximo de casa, pode ser a ida à escola, né? E qual a sua orientação para essa mulher vítima de importunação sexual? Olha, é buscar ajuda. Existe o CREAS, que é centro de referência especializado em assistência social. O PAVIVES, que é o programa de atendimento a vítimas de violência. E é importante que a mulher não se sinta culpada. ela entenda que ela não é culpada daquilo que cometeu, do ato que foi, que cometeram contra ela. Buscar ajuda, tentar buscar uma rede de apoio, buscar outras mulheres, outras pessoas, em um ambiente que ela se sinta confortável e bem. E buscar ajuda. Porque, às vezes, a gente costuma banalizar esses atos de violência. Mas é importante que as pessoas em volta também dessa mulher, não somente ela, deem apoio em relação a isso. Porque os prejuízos, eles vão, desde a questão da, pensando em termos da saúde, é um problema de saúde pública, a violência. Mas isso tem consequências na vida sexual, nas relações interpessoais, pode ter consequências no trabalho, na vida escolar. Então, assim, buscar ajuda e não se sentir culpada. Porque nenhuma mulher é culpada da violência que sofre. Marina, muito obrigada pela sua presença. E no futuro próximo, vamos continuar essa conversa. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, vá lá nas nossas redes sociais. Facebook, Direito na Prática e no Instagram, TV Direito na Prática. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e no Instagram.